Olá, você está no On The Road, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Rafaela Borges e hoje você está comigo no Circuito dos Cristais, Curvelo, Minas Gerais, para conhecer o mais importante lançamento da Stellantis no ano de 2023. É essa picape aqui da marca Ram, seu nome? Rampage. E é isso mesmo, Ram, Rampage. Estranho? Pode até ser o nome, mas do produto eu tenho certeza que você vai gostar, então vem comigo! Eu expliquei para você que esse é o lançamento mais importante da Stellantis em 2023. Se você não sabe o que é Stellantis, é o seguinte, é o grupo que detém as marcas. Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën, entre outras, no Brasil e no mundo. Mas vamos falar agora sobre a Rampage. É o primeiro modelo da Ram desenvolvido fora dos Estados Unidos e marca o retorno da produção de picapes Ram no Brasil. Antes era Dodge, lembra? Agora recebeu um novo nome a marca, que é Ram. É produzida em Goiânia, Pernambuco, ao lado de Renegade, Compass, Commander e Fiat Toro. Inclusive, compartilha com esses modelos a plataforma, portanto, essa picape aqui não é feita sobre chassi. Ela usa monobloco. Isso já complica um pouco a missão de concorrer com modelos como o Hilux S10 Ranger, mas nem é essa a intenção da Ram com a Rampage. Aqui nós temos cinco versões, sendo duas de motor e três de acabamento. A linha começa com a Rebel, que tem versões a gasolina e a diesel. Essa intermediária Laramie também, gasolina e diesel. E a topo de linha RT, com uma pegada mais esportiva, apenas a gasolina. Motor a gasolina é o 2.0 do Jeep Wrangler. E o motor a diesel, aquele mesmo que você já conhece, o mesmo que está no Compass e no Commander. Na verdade, o mesmo do Commander, porque o torque é de 380 Nm, que é o mesmo do SUV maior nacional da Jeep. E quanto aos preços, você quer saber, obviamente. Ela começa um pouco acima de R$ 225 mil e não passa dos R$ 300 mil na topo de linha. Você confere aqui, agora, o preço de todas as versões. E após isso, vamos conhecer todos os detalhes, testar o modelo no on-road, no off-road. Então, vem comigo! Todas as versões da Rampage têm o farol Full LED anti-ofuscamento. E olha que legal esse desenho, começando aqui, fazendo todo o contorno. Esse aqui é o farol de uso diurno. A grade frontal, em todas as versões, é bem grande, bem alinhada com o visual da RAM Mundial. Inclusive, o design foi concebido no Brasil e nos Estados Unidos. A engenharia só no Brasil. Agora, existe uma diferença. Você olha para esse modelo, a Laramie, era toda cheia de cromados. As demais têm a grade preta, mas também diferentes uma da outra. As rodas vão crescendo de acordo com a versão. 17 polegadas na Rebel, essa Laramie tem de 18 polegadas e na RT, 19. O desenho também é diferente, cada uma tem o seu. E aqui nós temos um puxado para o prata, porque esse modelo é tudo sobre cromados. O logotipo da RAM, você vê por aqui. Isso aqui é o carneiro retrô. É assim que eles falam sobre esse logo. E aqui os cromados que a gente tem na versão Laramie. Você vê nesse badge aqui, com a inscrição RAM Turbo. Aqui no contorno da porta. Aqui na capa do retrovisor. Na inscrição Rampage. E nas maçanetas da porta. A forma é a mesma dos modelos da Jeep e da Toro. Só que houve mais ou menos de acordo com a RAM 60% de mudanças. Principalmente na suspensão, que recebeu uma geometria específica para esse modelo. E também molas e amortecedores com outro ajuste. A suspensão é McPherson na dianteira, multi-link atrás, como a dos demais modelos. E agora falando sobre dimensões. Ela tem 5,03 metros de comprimento. É só um pouquinho maior que a Toro. E é menor do que a Maverick. Tem 5,11 metros de comprimento. Porém, na comparação com o modelo da Ford, ela é mais alta e mais larga. Veja todas as dimensões aqui, agora, na tela. Aqui na lantana vertical, a gente tem um contorno também. E uma coisa interessante. Lá no Instagram, quando eu coloquei a foto, muitas pessoas falaram que parecia a bandeira dos Estados Unidos. Então, ó. É mesmo. Você vê aqui as linhas e aqui as estrelas que caracterizam a bandeira norte-americana. Então, ela é, sim, inspirada nessa bandeira. Não sei se tem 50 estrelas aqui, mas tem estrela. E aqui os beds traseiros, nome da versão, o RAM cromado por aqui. Nós temos também a câmera de ré. Aí, esse suporte aqui para acesso à caçamba e a inscrição 4x4. Inclusive, todas as versões, independente de ser a diesel ou a gasolina, são 4x4. E aqui a abertura da tampa da caçamba, que é bem leve. Ela tem amortecimento. Dá para abrir também pela chave. O volume aqui é 980 litros e a capacidade de carga depende da versão. Gasolina, 750 quilos. Diesel, 1.015 quilos. Se tem uma coisa que não é grande coisa aqui na Rampage, até destoa dos modelos importados da RAM, é o espaço interno. Dá uma olhada aqui. No espaço para a perna, eu cheguei o banco um pouco para frente. Ele não está ajustado para mim, mas para uma pessoa de mais ou menos 1,80m de altura. Não é que o espaço seja horrível, mas quando você compara com outras RAM, ele está mais para a Toro. Não é muito melhor que o da Toro. Pelo menos, o assoalho é quase plano. O túnel central é levemente alto. Então, uma pessoa, de repente, vai legal aqui no centro. Puxando aqui, nós temos um console retrátil. Saída de ar, graças a Deus. Muitas picapes não oferecem. E nós temos aqui quatro entradas USB. Duas do tipo A e duas do tipo C. No total, são seis entradas USB na cabine da Rampage. Eu gosto bastante do acabamento de porta. Essa parte aqui é bem emborrachada. Temos aqui um bom encaixe. E aqui, bastante uso de cor na cor marrom, que é a marca registrada desse modelo, a Laramie. Essa parte aqui, eu achei bem semelhante à de modelos da Jeep. Embora a Estelante tenha se empenhado bastante para diferenciar esse modelo dos demais produzidos em Goiânia. Todas as versões vêm com o sistema de som premium da Harman Kardon. Os bancos têm esse desenho exclusivo da marca Rampage, nada a ver com os da Jeep, nem a Toro. Ele é revestido no couro marrom, com toque de cinza. Tem bastante parte perfurada aqui também. O ajuste elétrico, inclusive, para essa parte aqui do encosto, tem tanto para o banco do motorista quanto do passageiro. E uma fara do modelo, nenhuma das versões vem com o teto solar. A Estelante trabalhou em um grafismo bem exclusivo para o painel 100% digital, de série em todas as versões da Rampage. Mas ele tem muito em comum, embora o grafismo não seja com o painel do Compass e do Commander. Inclusive, na maneira de manusear aqui para fazer a personalização. Você achou parecido ou não? Me conta. Inclusive, os comandos aqui do volante são idênticos ao do Compass e do Commander. Do lado de cá, o acesso para algumas tecnologias de assistência que o carro tem, leitor de faixas com função de correção, ACC, entre outras. Aqui é um multimídia, tela suspensa de 12,3 polegadas. Ele é bem rápido aqui no manuseio, tem a opção de adicionar páginas. Eu também posso ver por alguns atalhos aqui, para a câmera de ré, por exemplo. Dá uma olhada nela. Aí está. E agora é o seguinte, você vê que os grafismos são exclusivos da RAM, mas tem muita coisa que também é parecida com o do Commander e do Compass. Inclusive, o carrinho aqui para as configurações. Até o do Renegade é bastante semelhante. Olha só, igualzinho dos modelos da Jeep. Então, o que muda aqui mais é grafismo. E eu achei também que esse sistema ficou mais rápido de usar que de Commander e Compass. Essa parte aqui é idêntica do Commander, né? Uma das coisas que a gente tem aqui, aliás, o que a gente tem aqui, além do volume, é o comando direto para o ar-condicionado, temperatura, direcionamento, vento. Então, a gente não precisa de vir necessariamente aqui na tela para controlar a climatização. O que eu, particularmente, considero uma coisa boa. Aqui embaixo, inclusive, esse botão que é muito bem-vindo para desligar o sistema de correção de saída de faixa. Tem até no Renegade. E aqui, o carregador de celular por indução que todas as versões oferecem. Uma característica apenas desse modelo, entre todos da plataforma, é o console suspenso. Aqui, comporta objetos e mais duas entradas USB. Temos duas na frente, uma A e uma C, do total de seis na cabine. Por aqui, o freio de estacionamento elétrico, acionamento do sistema de tração. Inclusive, ele tem a reduzida, mas no mesmo sistema dos outros modelos da plataforma, faz a reduzida com a primeira marcha. E o destaque é a alavanca do câmbio automático de nove marchas. Ela é giratória e cromada. E aqui debaixo, do porta-copos, que é muito parecido não só com o de modelos da Jeep, mas de outras marcas do grupo, nós temos a possibilidade de tirar para criar um imenso porta-objetos. Para o teste off-road, a RAM está colocando aqui na pista a versão RT, Road and Track, ou na estrada e na pista. É uma versão que tem uma preparação mais esportiva. Suspensão mais baixa, cerca de um centímetro. E também preparação, tanto no câmbio, quanto na resposta do pedal do acelerador. E também no mapa do motor. Tudo isso para ela ficar um pouco mais rápida e mais estável que os outros modelos. O 0 a 100 é em 6,9 segundos, ante os 7,1 segundos das outras versões à gasolina. E por falar em versão à gasolina, já contei para vocês que o motor é o 2.0 turbo, mesmo do Wrangler. E ele tem 272 cavalos de potência. O torque é 400 Nm. Pouco mais de 40 kgfm. Agora a gente está acionando o botão RT para as respostas da direção, para a direção ficar mais pesada e as respostas ainda melhores. Não acelerei tudo, porque temos cones aqui na frente, mas cheguei a mais ou menos 150 km por hora. Tem uma excelente capacidade de aceleração, mas esse circuito foi montado para a gente sentir mesmo a estabilidade. Imagina testar uma picape em uma pista, mas era esse mesmo o objetivo. Além das curvas do circuito dos cristais, esses cones deixam a gente ainda mais à vontade para fazer slalom e para mostrar que o modelo é estável. E ele é mesmo. Curva aqui. Escuta agora o barulho do motor com o carro parado. Legal, né? Isso aqui é graças ao escapamento esportivo que só a versão RT tem. E lembra que eu falei do 0 a 100? Agora a gente vai fazer o teste em uma reta. 6,9 segundos, hein? Vamos ver se é rápido? Cheguei a 100, você contou? Uma curva rápida aqui de 90 km por hora para a gente testar mais uma vez a estabilidade do produto. A carroceria, a gente sente uma leve inclinação, mas muito pouca. Ótimo trabalho de suspensão feito aqui. Existe essa inclinação porque afinal de contas estamos falando de um carro que é muito alto. No entanto, parece mais um SUV do que uma picape. Não vamos nos esquecer que a plataforma é a mesma do Renegade, do Compass, do Commander e também da Tour. E olha só a velocidade que eu estou atingindo agora. Já passei facilmente no 170, meu Deus! Acelera com esses 272 cavalos de potência. Consegui chegar a 180, então houve um pedido aqui para que eu acionasse o freio. A velocidade máxima da picape é 220 km por hora. Uma coisa para falar sobre o sistema de tração. Ele tem o 4x4 por demanda, como os modelos da Jeep, com a função de reduzida que é feita com a primeira marcha. Não é uma reduzida como a das picapes feitas com carroceria sob chassim. O que não há aqui? O 4x4 lock capaz de travar no 50-50. E para o circuito off-road nós estamos na versão de entrada, que é a Rebel, só que a gasolina. E agora vamos acionar o 4x4 low, 4x4 reduzida, porque vai começar uma série de obstáculos. O primeiro é a caixa de areia. E aqui uma reduzida é bem importante. Eu tenho até um vídeo interessante da Amarok com reduzida e sem reduzida. a sem reduzida com câmbio automático, com reduzida com câmbio manual, isso lá na Argentina. E a versão sem reduzida não conseguiu sair, mas tinha mais areia que aqui. A Rampage passou de boa nesse primeiro obstáculo. E agora a caixa de ovos. E eu quero que você olhe a Rampage ali na frente, porque é uma imagem legal, né? A roda indo para cima, um pouco de dificuldade ali. A roda rodando em falso, mas vai passar, vai passar. Minha vez agora. E eu acho que o segredo é ir reto. E deixar o sistema fazer o trabalho sozinho. Eu não tô nem com o pé no acelerador. Ele tá indo aqui por impulso. Acho que dessa maneira fica mais fácil, porque... Reduz o risco de errar. Continua indo. Acho que agora ele tá pedindo que eu ir um pouquinho no acelerador. Uma das coisas pra testar em uma caixa de ovos é a capacidade da suspensão, não só em relação ao conforto, mas também a robustez. Curva em lama agora é pra testar a capacidade do carro de sair. Velocidade constante, tô aqui a 8 por hora, deu aquela escorregada, mas também não tivemos grandes problemas. Uma outra curva em lama ali na frente. Essa parece ser um pouco mais extensa. Ó, deu uma afundada aqui. E... Um sistema de tração por demanda, fazendo o seu trabalho legal nessa parte. Uma coisa que eu ainda não disse, diferentemente dos modelos da Jeep, é que a gente não tem os modos que preparam os sistemas pros terrenos também. Como o Sandwood, que é a areia-lama. Enfim, aqui é tudo no automático. Chegou a hora de subir a escada, fiz isso com comando já. E o segredo aqui, qual é? Endireitar o carro na escada, esperar o pneu bater no primeiro degrau e visão. Com o volante reto? Com o volante reto. Que não é o que eu tô fazendo agora. Então, volante reto, certo? Acho que eu tenho que vir um pouco mais pra cá. Volante reto, velocidade qual é? Pode dar pedal. Tudo? 70%. 70%. Entre 70 e 100. Pode ir dosando que você se sente à vontade. É tranquilo. Vamos, gente. Eu da outra vez fechei o olho. Vamos ver se dessa vez eu vou com o olho aberto. Achei que aqui a gente teve um pouco mais de tranquilidade que no Comander. E vale lembrar que se o modelo foi melhor do que o Comander, é que ele tem maior volume do solo, maiores ângulos de entrada, saída e transposição. Os dados você está vendo aqui na tela. A capacidade de passar por trechos alagados é de 50 centímetros. Próximo obstáculo, uma rampa a 45 graus. Pra testar o controle de descida que o carro oferece de série em todas as versões. O segredo aqui, não tem segredo. É entrar na rampa, a gente não enxerga nada ali na frente. Tira o pé. Deixa que ele faz o trabalho por você. Meu pé está fora, ó. A perna aqui, não estou acionando nem o freio, nem o acelerador. Mantendo o volante reto apenas. E ele vai aplicando o freio motor, enfim. Fazendo todo o trabalho por mim, pra diminuir o medo da gente, né? E também transformar o processo em algo muito mais seguro. 4x4 reduzida, acionada aqui nesse moto. E essa foi a novíssima Rampage, no On Road, Off Road, em detalhes. Uma linha bem completa, né? Eu esperava aquela viés pra concorrer com o Hilux. Não é bem isso. É um modelo muito mais de lifestyle, embora também tenha uma aptidão pro trabalho. E eu gostei bastante. Quero saber o que você achou, então me conte na caixinha de comentários e vamos conversar. Fico por aqui e vejo você novamente em breve. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.